Na último episódio de Pokémon Verde Mosgo, não será que surpreendeu a todos quando postou o segundo episódio do jogo? Pela boca, cara, eu vou terminar! Aham, sim! Por sonhar em ser um policial, presenciou um roubo na igreja local, vendo o Padre Fábio sua ajuda a pedir, pegando pra ele e começando a fugir. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando com o cara. Por sofrer o karma de Arceus por não ajudar um de seu seguidor, me deu um pano bichado e fazendo alegria de um humilde narrador. Não me lembra disso, cara! Após tomar esse castigo, voltou pra cidade pra pegar o fugitivo. E agora sim, poderá seguir o final do Pokémon! Fala, galera! Pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Verde Mosgo! Depois desse final de semana descansando, let's go, bora continuar com essa nossa série diária. Não esquece de deixar o seu gostei embaixo, que ajuda muito, mas muito mesmo. Você apoia muito o canal a continuar com essas séries, desses lindos jogos clássicos, ou Hack Room, etc. Então deixe seu gostei, que ajuda demais! E eu quero mostrar pra vossas senhorias a situação atual do nosso time, porque sim, vocês pediram. E o Talon Flame, ou o Flatling, no momento, vai ficar no time com o nome de KFC. KFC, como o jogo tem toda essa pegada de zoeira, eu queria deixar ele com esse nome também, né? Então tá aí, mano. O frango de fogo chama KFC. Desculpem por isso. E uma das coisas que eu quero explicar, gente, é que eu acho que eu entendi como funciona o sistema de Shiny desse jogo. Imagina, tá? Imagina, hipoteticamente aqui, eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas hipoteticamente, existe uma barrinha de número de batalhas que a gente faz nesse jogo. Eu chuto que seja lá por umas 115 batalhas, 120 mais ou menos, que são pokémons que você derrota ou esquipa, né? Ou você foge. E conforme você vai fazendo isso, a sua barrinha de Shiny vai aumentando. Isso pra qualquer pokémon, tá? E quando ela estiver cheia, que eu acredito que a minha está cheia agora, não importa o pokémon que você vai entrar em batalha, ele vai vir Shiny, tá? 100% de certeza. Então eu vou mostrar isso pra vocês agora. Vamos ver se eu consigo pegar um Shiny e boto isso à prova. Mas nós teremos... Opa, tá aí. É isso mesmo. Scatterbug Shiny. Apareceu pra nós. E a gente vai tentar capturar o cidadão. Realmente funciona. Realmente é assim. Outro ponto importante, tá? Eu voltei na cidade principal e lá atrás do ginásio tinha um TM que a gente colocou, que é o Drain Punch, né? Que é o Drain Punch que a gente botou na Nina, que tá aqui, né? Que é um golpe muito bom, que vai ajudar a gente no primeiro ginásio, diga-se de passagem, que é do tipo normal, né? Do nosso tio. E também atrás do ginásio também tem uma Master Ball, tá? Que eu não vou utilizar aqui, obviamente. Mas vamos tentar jogar uma pokébolinha nele. E pegar esses Scatterbug Shiny. Depois que isso acontece, a barrinha reseta e volta a você ter que encher ela inteira de novo, tá? Então é um pouquinho complicado, mas dá. Tem como, tá? Eu vou pegar esses Scatterbug mesmo, mano. Vamos tentar atacar mais uma pokébola nele se você precisar atacar. E se eu não pegar, aí eu uso a magia do Save State, né? Ah, não dá ruim, mano. E... 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 Nem precisei. Let us go, bora! Pegamos esses Scatterbug. Não sei se eu deixo ele no time. E até que seria legal, até porque eu não treino muitos tipo inseto, porque eu não sou muito fã de tipo inseto, né? Mas como ele é Shiny, é bonitinho, dá pra gente utilizar ele, mano. Ele tem cara... Vou colocar um dele de Xepa. Xepa. Vou botar a Xepa do Lilo e Stitch, né? Essa é a Xepa. Então tá aí, mano. Tá aí a Xepa, que é um homem, mas... Mano, é um brinquedo, né? Pode ser o Xep. Ok, tá aí a Xepa, então. É, vocês decidem se... Fica o nome do time, né? Então é só deixar aí nos comentários. Fica com o Scatterbug, não fica com o Scatterbug. Fica com a Xepa, não fica com a Xepa, ou com o Xepa, né? Então tá aí, bonitinho, Shiny. Bem bonitinho mesmo, mano. Mas é horroroso, né? Mas tá bom, né? O ataque ali... O resto é horroroso. Mas tá aí. Brilha, né, mano? É isso que importa. E a gente vai ter outras opções de pegar outros Pokémon Shiny também, né? Aparentemente o método de Shiny nesse jogo, ele é tão legal quanto era no Let's Go, né? Então vai ser bem interessante pra gente ir atrás de um Shiny maneiro. Outro ponto interessante é que a gente tinha uma missão aqui no Bosque do Hálito, no último vídeo, que era pra gente batalhar com o nosso primo. E esse cara aqui é o nosso primo. Então a gente vai fazer uma batalha com ele. Olá, primo delícia. Eu queria vê-lo. Que legal. O que faz aqui? Meu pai não deixa eu ir muito longe. Apenas neste bosque. Fiquei sabendo que você tem um Pokémon. Que tal experimentar? Ótimo, vamos? E é isso. É só uma batalha mesmo. Eu achei que ia ter alguma coisinha mais interessante, né? E depois a gente vai ter que voltar na cidade porque a gente tem que pegar aquele ladrão, cara. É um maluco fugitivo na cidade. Eu não fui atrás dele ainda, mano. Vamos lá então. Vamos usar um Drain Punch. Eu não ia treinar tanto assim os Pokémons, mas vocês pediram pra eu fazer isso porque essa Hack Room ela não é nada fácil, né? A gente tem uma dificuldade bem elevada nela. Então, seguindo a orientação de vossas senhorias, eu vou treinar assim e vamos ver o que que rola. Caraca, achei pra não pôr. Ok. Mas tem o Ratatá. Eu acho que a Nina vai se dar muito bem ali no ginásio do nosso tio, né? Até porque, teoricamente, a gente consegue utilizar os golpes de pro lutador como Drain Punch pra encher ele de porrada, né? Outro ponto também é que aqui naquele... No próprio ginásio do nosso tio, atrás, a gente encontrou o Drain Punch. Então, tipo, o move que ganha do ginásio dele tá atrás do ginásio dele, mano. O cara se sabota. Não faz sentido negócio desse, Brasil. Outra coisa. Eu sei que ali na cidade tem como a gente pegar um... um Light Leo, né? Que ele fica na delegacia de acordo com os comentários de vocês. Eu leio todos os comentários, tá, gente? Embora, às vezes, eu não responda todo mundo ou não dê coraçãozinho em todo mundo, eu tô sempre lendo, né? Então, a opinião de vocês é muito importante. Então, comentem bastante, tá? Sobre qualquer coisa que você queira opinar sobre a série. É... E a gente vai provavelmente pegar ele também. Uma coisa que eu não sei é que se eu deixar a minha barrinha de Shine cheia e ir lá conversar com um NPC que me dá um Pokémon, esse Pokémon vai vir Shine com a minha barrinha cheia? Porque se isso acontecer, é legal, mano. Porque a gente pode fazer isso até em lendários quando a gente chegar no clímax desse jogo, né? Que eu sei que tem bastante lendário, tem mega evolução. Eu sei que essa Hackeron, ela é bem completa, né? Ok, conseguimos Stun Spore que vai ser muito útil pra gente o quê? Capturar Pokémons, né, mano? Mano, ele fez alguma piada com o Bidoof ali e eu não... Eu não li, velho. É um bom treinador, primo. Talvez consiga se alistar na polícia. Todo mundo sabe disso, cara! Eu não... Eu não sei guardar segredo, cara. Eu sou um pé... Mano, eu sou um pé suplicial secreto. Obrigado, primo. Talvez quando crescer possa ser um treinador bem medíocre. Mano, que babaca. Antes de ir, vou lhe dar o HM1 que serve pra desbloquear caminhos. Caralho, a gente ganhou o Cut. Sério, mano? Esse moleque me odeia. Deixa eu ver o que é isso aqui, né, mano? Aí, um buraco. Melhor tomar cuidado pra não cair. Não dá pra cair. Não parece um buraco, né? Parece que tem relevo. Vamos voltar ali, então, pra... Pra cidade. De Alcatraz. E vamos lá ver onde é que tá aquele cara sem vergonha que a gente tem que catar. Esse é o primeiro no centro Pokémon. Lembra que o nosso tio tinha falado pra gente que a gente tem que falar com o policial daqui, né? O capitão da cidade que é o Capitão Nascimento, né? E essa cidade aparentemente não tem o ginásio, né? Então a gente vai vir aqui falar com ele mas eu acho que eu tenho que solucionar o problema do roubo ali na igreja, né? Então a gente vai pra rota da esquerda aqui. Eu até fui ali e batalhei com alguns treinadores daquele lado porque a gente tinha que fazer isso pra aumentar o nível da Nina, né? É, a delegacia eu acho que é aqui, né? Onde tem os policiais na frente e eu não consegui entrar pra poder pegar meus bagulhos. Eu tenho que primeiro derrotar o ladrão, né? Acredito eu. Ui, não, batalha não. Será que não tem nenhum item aqui? Não, não, não. Olá, meu nobre. Este belo lago está muito poluído. Sabia que é um atalho pra chegar às grandes metrópoles? Elas são as maiores cidades do mundo, Pokémon. Ok. Eu sei que esse jogo tem várias regiões, né? Então, é muito maneiro essas Akihuns, né? Opa, e aí, meu compadre? Um lead-jan. Gua, 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 cry! Tá bonitinho, né? Ali em cima eu já peguei o item naquela pedra, né? Esse cara batalha. Eu batalei com ele? Já batalei. O segredo para o sucesso é treinar muito Whirlpools. Eles são um dos mais fortes de tudo. Tá bom. Senta lá, Cláudia. Ih, batalha. Como eu falei pra vocês, o bom é a gente batalhar e fugir das batalhas ou capturar ou derrotar os Pokémons, porque só assim que a gente vai aumentar essa nossa barrinha, né? De encontro de combate. É similar ao sistema de... Ah, esse cara, né? Não acredito que... Não acredito que está aqui. Bem, dessa vez vou lhe ensinar a não se intrometer com os Illuminati. É ele mesmo. Caralho, é uma batalha ainda. Vamos lá, então. Olha o traje irado, hein? Nossa, encontramos um Grunt do time inimigo, velho. Ele tem um Stunk e já está nível 9, né? Já é um Stunkzinho, já... Vai complicado. E tem Poison Guest também. Vai ser meio chatinho aqui. Eu até comprei um Antídoto, então vai estar meio de boa, né? É, eu vi muita gente nos comentários, como eu falei, pô, eu leio todos os comentários, tá? Então, eu vi muita gente nos comentários pedindo para eu acelerar as batalhas e botar ela num frame mais rápido. Cara, eu posso fazer isso se vocês quiserem, mas eu acho que tira toda a dinâmica da série. Eu acho que pede toda a graça, até porque o YouTube tem uma ferramenta de 2.0, tá ligado? Então, se você quiser que a batalha passe mais rápido, ative 2.0, tá ligado? Porque, para mim, pede um pouco do sentido, saca? Eu que joguei os jogos clássicos, acelerar essas partes de batalha, tipo, a batalha é tudo aquilo pelo que a gente luta, né? Vamos lá, então. Vamos... Eu não vou trocar, não, mano. Eu tenho um Dram Punch, então tá de boa. Vou deixar o Pochina vir, mano. O Pochina que se misturar com o Altaria vira o quê? Ah, aquele site de fusão de Pokémon é muito bom, mano. Esse aqui eu acho que é do HK, é do HK, show de bola. O Dram Punch tá muito bom, ter vindo aqui vai ganhar mais uma XPzinha legal pra gente enfrentar o nosso tio. O tio do pavêu pra comer. Um Porloin também, eu vou manter. Eu acho que eu consigo matar o Porloin também com o HK, né? Ainda mais que ele é nível 7. E o envenenamento não vai afetar tanto a gente. Lembrando que nessa gen, pelo menos eu não sei como é que tá na Hackeru, né? Mas envenenamento, paralisia, sleep, não afeta a amizade dos Pokémons, né? Então não tem problema a gente ficar assim. Nem fora da batalha quando dá aquela tremelicadinha, né? Clássica do Firehead. Porque eu espero que eles tenham tirado, né? Hum, Ghazly. Nossa, a gente já engoliu o negócio, velho. Tome-lhe. Pronto. Ai, quase morreu, velho. Tome. Vou acertar mais uma, velho. Tem ainda? Nossa, tem um monte ainda. Ele gosta. Toma, rapaz. As vozes, gente. As vozes, elas não param, velho. Elas não param. Ok, conseguimos aí uma XPzinha legal. Achei que foi upar de novo. Não, pô. Conseguimos vencer do primeiro Grunt. Foi por pouco, hein? Foi por pouco, mano. O cara é rapidão, velho. Esse Ghazly aí trollou. Não importa. Eu estava procurando algo naquela droga de prédio e não encontrei nada. Melhor cair fora. Saia da minha frente. Ok. O cara só vazou mesmo, velho. Ai, esqueci do envenenamento, né? Deixa eu botar o antídoto aqui. Porque eu não quero que tenha a possibilidade de... de falecer. Mais vale o antídoto do que curar com poção, né? O antídoto é só 100. Tem um monte aqui. Tem esse tiozinho aqui da vara. Que belo lago. Acho que pescar aqui deve ser bom. Ei, espere. Você é um treinador. Então leve isso. Ganhou a vara velha. Mano, eu odeio encontrar uns caras aleatórios no meio da rua e ele me dá uma vara velha, velho. É complicado demais. Vamos usar minha vara velha aqui e ver o que eu pego com essa vara velha. Joguei a vara velha. Ih. Nada mordeu. Gostei. Beleza que a água também está dura, né? A água é uma gelatina. Mas que sacanagem, velho. Vamos voltar aqui então e vamos lá avisar o cara da igreja que a gente salvou os Breguenite dele, né? Uma coisa interessante que se lá na nossa cidade a gente tiver... Vou dar um Drain Punch aqui que eu acho que eu não preciso nem enxergar a minha vida. Eu vou ter que pegar os TM de qualquer forma. Mas é XP, né? Se a gente ganhar do ginásio do nosso tio e ele dar o direito e a gente utilizar o HM1 que a gente pegou do nosso primo a gente nem precisa voltar pra cá, né? Então eu acho que eu deveria ter pego aquela Pokébola ali embaixo. Porque... A gente consegue quebrar aquele matinho na esquerda da cidade onde a gente cresceu, né? De seres... Cresceu não, porque a gente foi morar ali em seres. Vamos ser do Pokémon primeiro? E aí depois a gente vai na delegacia e já resolve tudo lá. Bom, esse sistema de Shiny é até interessante na verdade. Eu queria perguntar pra vocês se vocês gostariam que eu fizesse uma live desse jogo pra gente poder tentar escolher o nosso time Shiny, tá? Inclusive, talvez ir até atrás de um KFC Shiny também, né? Já que a gente sabe onde ele vem. Então, daria pra fazer e seria até interessante, mas isso depende de vocês, né? Se vocês gostariam da ideia. agora dá pra entrar na delegacia, né? Olá, meu Lorde. Um bom detetive sempre deve estar acompanhado de Pokémons poderosos. Café e rosquinhas. Olá, Recruta. Hoje foi um... Fui ao Lago Plaguer para elevar o nível dos meus Pokémons. Entendi. Com todas essas pressões interrogatórias, isso aqui está parecendo uma loucademia de polícia, credo. A voz desse cara ficou show, velho. A melhor de todas até agora. Agora está indo sozinho, não sou eu. Então, você é o responsável por derrotar aquele criminoso iluminati? Vai subir ninguém, é o Capitão Nascimento. Sim, dei sorte. Não sabia o risco que eu estava correndo, mas eu vim de muito longe para me tornar um policial. Olha, moço, você tem fibra. Com o treinamento certo, pode derrotar o sistema? Poderá se tornar um ótimo detetive. Ué, não era policial. Por isso, você está aceito como recruta da nossa delegacia. Delícia se tornou um recruta. Nossa, isso foi meio Legend of Seus, né? De recruta, a gente vai subindo, né? Obrigado, mas o que eu devo fazer agora? Todos os policiais estão em uma grande busca aos iluminatis. Eles são uma organização criminosa que busca implantar o caos do mundo por meio de uma nova ordem de medo e agonia. Que horrível! Temos que detê-los a qualquer custo. Então, sua primeira missão é assumir a identidade de um treinador. Pokémon, para melhor investigar os iluminati, você ganhará alguns... Alguns alguns? Você ganhará alguns alguns presentes dos nossos assistentes para a sua jornada. Boa sorte e lembre-se. Às vezes, eu posso ser meio gago. É proibido fumar na corporação. Olá, meu Lorde. É o Padre Fábio aí. Obrigado pelo que você fez com aquele pedaço de asno. What the fuck? Vou lhe dar um item sagrado que ajuda seus pokémons a se sentirem melhor. Delícia, ganhou água benta. É a água, né? Que vai aumentar... A garrafinha de água, né? Que aumenta a vida, provavelmente. É um veterano. Estou na minha última investigação. Irei me aposentar. É uma profissão gratificante. Embora os salários sejam ridículos. Olá, meu Lorde. Ei, agora que você é um dos nossos, acho que poderia te dar este pokémon. Não concorda? Claro, ué. Olá, gostou do seu pokémon? Acho que será útil na sua jornada rumo ao estrelato. Delícia. Ah, o Light Leo. É isso mesmo. Esse pokémon vocês comentaram, né? Falando que dá pra gente ganhar. Que ótimo. Todos os membros da polícia apresentam um pokémon desses. Ah, que legal, mano. Todo mundo tem um pokémonzinho, tem um Light Leo, né? Porque é uma fêmea o nosso. Vamos ver como é que veio o status dele. Ô, meu Deus do céu, eu quero botar pro lado. Nossa, velho. Ficou muito bom. Special Attack veio A+, Special Defense veio S. Muito bom, velho. O ataque nem precisava, que se eu fosse usar ele eu ia botar tudo Special, né? Ah, Speed é muito boa também. Só HP que deixa um pouquinho a desejar, mas de resto, nossa senhora, velho. Veio muito bom. Gostei. Vamos dar uma bizoyadinha aqui. Eu posso ir a DSP? Não posso. Deixa eu ver se os guardas aqui primeiro. Ei, você é um novo recruta, não é? Sim, acabei de me ingressar. Então leve isso. Todos nós temos uma. Caralho, não é o professor, é um policial randômico que me dá a Pokédex. Interessante o bagulho de informações úteis de todos os pokémons. Vamos lá, vamos lá. Então está começando a pegar o jeito da coisa. E ele some. Era meu pai. É proibido passar no segundo andar. Existe uma prisão. Ah, provavelmente a gente vai lá depois, né? Só não vai agora. Falta esse carinha aqui. Olá, meu jovem. Rambo. Ei, você é novo, não é? Eu também sou. Vamos ver quem é melhor? Vambora, Rambo. É ele, mano. O grande Rambo, mano. Lá em casa é everybody like ele, mano. Por que ele está cheio de policial? Ele vai estar com o peito aberto em uma metralhadora, velho. Ok, ele tem um Light Lio e um Sentret. Os dois níveis 7. Vamos mandar Nino e KFC. Vambora. Caiu, hein? Caiu os dois. Maravilha. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos dar um Drain Punch aqui. E vamos dar um Pack aqui. Vamos lá. Toma uma picadinha e toma um Drain Punchzinho para aumentar a minha vida. Que delícia. A delícia é do super efetivo, mano. Eu não tenho o que fazer, velho. Bom que a gente pega, como eu falei, mais XP, né, mano? Essa XP vai ser muito importante lá para o ginásio, velho. O KFC subiu mais um nivelzinho. A Shepa vai subir também? Não. Light Lio também não. Tá safe. Vamos dar mais um Drain Punch e vamos acertar com um Quick Attack que eu acho que o Drain Punch vai matar logo depois. E é isso. A gente já aumenta a nossa vida. O bom é que pelo menos a gente já vai para o centro Pokémon e ficar pronto para o ginásio, né? Tá safe. Conseguimos vencer. Tomara que ele me dê mais alguma coisa, né? Adoro ficar nesses cenários que os caras me acham de presente, velho. Ah, beleza. Lá em casa, me vale like. Vencemos o campista. Sou pior. Não, você é o melhor, mano. Pode não ser verdade, mas na minha cabeça, você é o melhor. Ok, não dá mais nada. Minha primeira missão foi limpar as privadas do centro Pokémon. Que nojo! Ah, que nojo! Memes do falecido Sete Coisas, mano. Vamos vir aqui, rapidão? Aliás, o Sete Coisas é o meu canal que eu mais inventei meme, velho. E tem vários canais no YouTube que usam os memes que eu inventei, velho. Os memes que eu editei, saca? Eu que editei os memes, velho. Eu ficava assistindo um monte de anime para poder pegar meme, velho. Ai, ai. É muito bom, velho. Quer ver o beleza, velho, do Saitema. Ficou show de bola, velho. E o que foi? Pão bonito e pão cheiroso. Era isso. O que eu queria dizer para vocês? E mais esse episódio da nossa série de Pokémon Verde Musgo. Não esquece de deixar o seu gostei embaixo que ajuda muito, mas muito mesmo. Deixe seu comentário sobre o que você quer sobre a série, os Pokémons que ficam, que saem. Eu nem sei se a gente vai ficar ou não com Light Leo, mas deixe a opinião de vocês aí nos comentários se fica o KFC, se fica o Light Leo e etc, etc. Se vocês querem a live pegando Shine também. Um beijo no seu coração. Valeu, falou. E até o nosso próximo vídeo. Comentado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho